. 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 Dá uma molhada 86 anos, hein 86 anos Acabou de Deixar a comida da pombinha no jeito Daqui a pouco ela vai Ele até molhou ela Pra ficar mais molinha Ele molha, maceta Faz um show aqui Agora ele vai dar uma geral nos copinhos Da cerveja Uma belezinha Uma belezinha, Deus abençoe sempre Muita luz